Vamos falando de coisa boa agora, gente? Vamos falando de economia, vamos falando de emprego, porque agora a gente fala sobre a indústria, viu, gente? Porque hoje, dia 25 de maio, é comemorado o Dia Nacional da Indústria. Ao longo deste mês, o Grupo RCN de Comunicação está exibindo, divulgando uma série de reportagens especiais, fazendo entrevistas especiais, destacando a força deste setor aqui no nosso estado. Tudo isso para celebrar essa data, né? Porque hoje, então, é o Dia da Indústria. E nós preparamos uma reportagem especial falando um pouquinho sobre este setor aqui em Três Lagoas. Três Lagoas é uma das cidades mais importantes na economia do estado e a primeira no ranking de exportações entre as cidades sul-matogrossenses. Três Lagoas possui características físicas importantes, as quais diferem de outras cidades do estado e do país. A posição geográfica no encontro das malhas viárias, fluviais e ferroviárias, bem como ampla oferta de terras, são atrativos para a exploração econômica do município, o que fez com que a cidade, ao longo dos anos, atraísse grandes indústrias. Três Lagoas têm três distritos industriais. Dois estão localizados aqui nas proximidades da usina hidrelétrica de Jupiá e o terceiro distrito, às margens da BR-158, nas proximidades da fábrica de fertilizantes da Petrobras. O terceiro distrito foi criado para abrigar as empresas, que serão prestadoras de serviços para o FN3. Os dois distritos, localizados mais próximos ao perímetro urbano de Três Lagoas, abrigam as empresas de médio porte, como explica o secretário da pasta de desenvolvimento econômico, o Toniel Fernandes. O número de CNPJs dentro dessa atividade é grande, ela ultrapassa 250, mas distribuído em toda a cidade. No distrito industrial estão as médias, a maioria são médias, e uma ou duas até chegando quase no grande porte. Mas até então, Três Lagoas está bem distribuída. E isso, Ana, para nós é muito importante, porque esse start da industrialização, ele gera credibilidade. De que maneira? As indústrias, as primeiras indústrias que chegaram, elas abriram o caminho para que outras viessem na continuidade. Hoje nós levamos o título de cidade nacional da celulose, a capital nacional da celulose, mas informalmente nós já temos o título da capital mundial da celulose. Somos o maior polo industrial de celulose do mundo. O terceiro grande ciclo de desenvolvimento de Três Lagoas se dá a partir de 2009, com a instalação das fábricas de celulose. Três Lagoas tem três unidades de celulose e uma de papel. Duas indústrias de celulose pertencem a Suzano e uma é o Dourado Brasil, e a International Paper detém uma fábrica de papel. Juntas, as três unidades de celulose geram mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. Para atrair indústrias para Mato Grosso do Sul, o governo estadual e as prefeituras têm oferecido incentivos fiscais. Mas não é só isso que atrai os investidores. A questão logística é muito importante também, conforme explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruc. Então, hoje, para atrair, se nós não tivéssemos a questão da guerra fiscal, da competidade fiscal, alguns empreendimentos não viriam ao estado de Mato Grosso do Sul. Outros viriam normalmente porque tem outros fatores. Logística, matéria-prima disponível, mão de obra, disponibilidade de água, que são fatores determinantes também nessa instalação dos empreendimentos industriais. Mas, em alguns casos, não. Não, essas empresas, na verdade, só estão aqui por causa do incentivo fiscal. E o que a gente faz? A gente dá um incentivo grande para a saída desse produto. É importante as pessoas entenderem. Se eu instalar aqui e vender para São Paulo, eu vou ter uma líquida de 12%. Então, em vários segmentos, eu dou uma redução de base de cálculo de até 75% dessa líquida. Isso faz com que esse produto sul-mato-grossense consiga ser competitivo lá dentro de São Paulo ou em outros estados. Na exportação, a maioria dos produtos não são tributados. Nós temos a lei em candida. Então, muitas vezes, uma indústria que é para exportação, nós não temos como dar um incentivo de ICMS, porque é um ICMS já é zero. O dia 25 de maio celebra o setor econômico de maior representação do país, a indústria. O Brasil começou o seu processo de industrialização somente a partir do governo do presidente Getúlio Vargas. Mas foi na gestão do presidente Juscelino Kubitschek que as indústrias estrangeiras começaram a se instalar no Brasil, fazendo com que a economia do país deslanchasse. Hoje, a indústria está tão arraigada, a sociedade do mundo todo, que não podemos pensar na economia de modo geral sem este setor tão importante.